Esquerdo Hugo, levantando na segunda trave, no bate e rebate, a chance para o gol! Gol! Para não ter dúvida, ele ainda estava em impedimento, para evitar mesmo, olha o cruzamento do Riquelme Desvio de cabeça para o meio, olha o gol do Botafogo, Vitinho! Gol! 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 Alvinegro! Vitinho! Vocês estavam comentando aí que essa é a hora de errar, na hora da base, e foi justamente... Olha o gol do Botafogo pintando! Olha o gol do Botafogo pintando! Gol! O Vitinho! O Vanderlã ainda tentou salvar, mas ela escapou e foi lá para o fundo da rede do... E agora o Botafogo tenta sair de novo... Buscando o comando de ataque do Vitinho, as costas deu certo, atirou, olha o gol! 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 Bastante nesse fundo do tempo, ele está sendo o principal nome! Olha o Botafogo! Gol! Gol! O vencimento, Juninho! E abre para o Vitinho! Veio o Vitinho pela direita! Cruzamento para a área, atentou o Matheus, olha só! Cobra! E o gol! Barreto! Vamos, não vamos voltar os caras para o jogo não! Ai, Vitinho! Tá certo que tá frio no Rio de Janeiro hoje, né? Que lençol! Hum! Nessa bola no Gabriel! Tentativa! Tentativa do Gustavo Moreira! Mas a bola rebateu! Opa! O lance do Vitinho! Deu um belo drible! Ele já vai chegando pela... Pedro! Ele bota na frente, marcado, perde bola! Se manda o Vitinho! Lançamento! É boa bola! Conceição dominou! Ajeitou! Se manda o Botafogo! Olha o cruzamento! Chegou no Riquelme sozinho! Puxou para Canhão! Ficando o Botafogo! Fechou a porta agora o Vitinho! Hugo! Lançamento! Na direção do Vitinho! Movimentação do Matheus Nascimento pelo meio! Vitinho! Bom passe! Na frente com o Matheus! Encara marcado! Aparecido! Um a um no placar! Fazer uma justiça aqui no placar! E lá vem o Botafogo de novo! Vitinho pela esquerda! Tenta o cruzamento de novo para o Gabriel na trave! Futebol é isso! Desce Cauê pela direita! Fez o cruzamento! Chegou bem! A bola na esquerda! Olha o Botafogo chegando com o Pirega! Batida colocada! Ela foi desviada! Foi pela linha de fonte com o Yuri! A bola acabou não chegando nele! Ih rapaz! O Vitinho agora fez bem! Essa bola para o André hein! Mas tinha cobertura lá! Safa-se o Botafogo! Tenta partir o Vitinho! Tomou a rala! Vamos ver! Vamos ver! Agora você vai! Vamos! 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 Simão do Botafogo! Matheus Nascimento! Entende oportunidade agora Lançamento do Vitinho Em velocidade para o Enio Subiu e tocou o Tobias Abertura, veio o cruzamento Segundo atrás e saiu o goleiro E o Botafogo A bola chega no Hugo Neto Por baixo, movimentou o Vitinho Que linda bola Foi travada, é falta A bola está com o Vitor Marinho Já tentou o Vitinho Para a linha de fundo, olha o Gabriel E aí Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir